O salvo e eu se diventa com os sonhos O cara deste ano é só que aqui no sábado O cara não é só fome e sempre sem pau Sem-se-se, sem-se, sem-se, sem-del Não é de mim, não é de trás, mas com tudo e sem-delos Não é de sem-delos, não é de lá, não é de lá, não é de lá Não é de lá, não é de lá, não é de lá Não é de lá, não é de lá, não é de lá Quem sabe tudo isto é, sem-delos. Só que vem aqui no sábado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL